Olha o swing do leva aí meu povo Música do carnaval de Salvador hein É o swing do leva Tá gostoso Gugu O superman ficou fraco, o pinguim jogou kriptonita Lex lutou e coringa, roubou o laço da mulher maravilha O superman ficou fraco, o pinguim jogou kriptonita Eu não quero vindo de parado aí, hein? Tira o pé do chão Vou me cantar, justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Foge, mulher Foge, foge, foge Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Foge, foge Com o superman Vira rocha, vira rocha Mas você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing do leva Você é meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu superman Quem tem coragem sai do chão Vai Vou lutar da justiça toda dominada Vou só ter uma saída Foge, foge Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Foge, mulher Foge, foge Arrojoso Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Foge, mulher maravilha Com o superman Vem se vir Vem se vir O superman ficou fraco O pinguim jogou kriptonita Lex, Luto e Coringa Da Mulher Maravilha Superman ficou fraco O Pinguim jogou Kriptonita Lex, Luto e Coringa Sai do chão O bichão está toda dominada Só tem uma saída Foge o Mulher Maravilha Com o Superman Foge o Mulher Maravilha Esse carnaval O desse verão Toma suíca Foge o Mulher Maravilha Com o Superman Foge o Mulher Maravilha Com o Superman Foge o Mulher Maravilha Com o Superman Olha os amigos reunidos aí, vai! O Pinguim super amigo Salvador City É a invés do seu galo É Cláudia Leite Salvador City É o Pinguim Sai do chão O Pinguim O Luto e Coringa O Luto e Coringa O Luto e Coringa O Pinguim A voz de Coringa T Intinente A voz de Coringa Englouçou na gritação